Olá, estamos de volta com o Informativo TV Alesi. Ontem nós falamos da seleção de novos voluntários que o Centro de Valorização da Vida, o CVV, está promovendo. O repórter Marcos Borges traz mais informações desta seleção. Acompanhe. E a partir do próximo sábado, quem quiser se voluntariar para esse serviço que é não só importante, mas essencial, já pode. E é sobre isso que a gente conversa agora com o porta-voz do CVV, Caio Castilhano. Caio, como é que vai se dar essa seleção e quem quiser se voluntariar, quem quiser conhecer melhor um pouco do trabalho do CVV? O CVV, no próximo sábado, como você bem falou, inicia as palestras para explicar o que é o CVV, qual o papel que o voluntário desempenha nesse trabalho desenvolvido pelo CVV. Então, a palestra vai ser a partir das 14 horas, no Sesc Comércio, é importante frisar que aquele que fica em frente ao antigo terminal hidroviário, antigo espaço Zé Peixe. Então, ali, a partir das 14 horas, nós estaremos lá para recebê-los, aquelas pessoas que queiram doar um pouco do seu tempo, para ser voluntário, para ouvir e conversar com outro que está angustiado, que está triste, deprimido. E é esse trabalho que o CVV desenvolve durante todo o ano, através do número 188, de forma totalmente gratuita, sem vinculação religiosa ou política. E para que esse trabalho tenha seguimento, a gente precisa de reforço. A gente precisa aumentar esse time. E você que nos assiste nesse momento, se puder disponibilizar um pouco do seu tempo, vem até o Sesc e participe, faça o curso para se tornar um voluntário do CVV. É importante, porque muitas vezes as pessoas ouvem assim, ah, e o que é o CVV? Eu queria que você explicasse um pouco, porque muita gente não entende e não sabe há quantos anos o CVV vem realizando esse trabalho. O CVV está há 61 anos aqui no Brasil, desenvolvendo esse trabalho de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Então, aqui em Sergipe, nós estamos há 16 anos, agora em 2023. E para que esse trabalho se mantenha, a gente sempre precisa renovar o nosso corpo de voluntários para atender a cada vez mais pessoas. Para se ter uma ideia, no ano passado, foram mais de 3 milhões e 200 mil atendimentos em todo o país. Então, para fortalecer essa rede, diante dessa demanda que é muito grande, a gente convida a população de Aracaju e de todo o Sergipe que queira ser voluntário. Se inscreva através do CVV Aracaju, que é o Instagram, ou então o número 9945-0506. E você receberá todas as informações sobre o curso de capacitação e seleção de novos voluntários. E como o próprio slogan do CVV diz, é valorizar a vida. Muita gente acabou perdendo pessoas queridas, outras vezes entraram no estado de depressão e muitas vezes se vêem sozinha em meio ao mundo. E por mais que ela esteja cercada de pessoas, muitas vezes se olha e só se vê sozinha. É para essas pessoas que o CVV existe. Exatamente. É aquela sensação que a pessoa tem de se ver sozinha na multidão, né? Porque não encontra um espaço acolhedor, um espaço que possa ser ouvida sem julgamento, que possa ser compreendida e aceita exatamente como ela é. Então o CVV oportuniza, através de seus voluntários, esse espaço seguro para que a pessoa possa desabafar, falar sobre os seus sentimentos, suas emoções e se estabilizar emocionalmente. Duas coisas que é importante, além do atendimento gratuito que você mesmo falou, as pessoas precisam entender que esse é um atendimento que é, sobretudo, confidencial. Totalmente baseado no sigilo. Esse é o princípio básico do CVV. E é isso que faz com que o CVV tenha a credibilidade, que foi construída ao longo desses 61 anos. O Caio, aquela pessoa que tiver, por exemplo, dificuldade de acessar o Instagram, ela tem algum outro meio que ela pode acessar o CVV para ter informações e saber mais sobre o curso? Sim, tem o telefone 9945 0506. Então, tanto esse número quanto o Instagram, CVV Aracaju, a pessoa pode fazer a sua inscrição. Muito obrigado mais uma vez ao porta-voz do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. E para vocês que não conhecem, o CVV faz esse atendimento, não só para aquelas pessoas que têm tendência a suicida, mas pessoas que estão em depressão, pessoas que estão passando por problemas familiares, que se sintam só e queiram não um abraço, mas queiram alguém para conversar, para ter o apoio emocional, como o Caio bem falou. E é esse trabalho que é essencial e necessário que o CVV vem realizando há 16 anos aqui e há 61 no Brasil. Se você tiver alguma dúvida, pode acessar 99945 0506 e ter todas as informações a respeito de como participar desse curso, que é um curso de formação para novos voluntários do CVV. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Marcos Borges, pelas informações. E, olha, amanhã a secretária da Fazenda Estadual, Sara Andreosi, estará na lese para apresentar aos parlamentares o desempenho e as ações da pasta nos últimos quatro meses do ano passado. Na oportunidade, serão apresentados os valores de receitas, despesas, investimentos e outros assuntos ligados à lei de responsabilidade fiscal. E nós estaremos transmitindo tudo ao vivo aqui pela TV Alesi. O informativo fica por aqui. Siga a TV Alesi nas redes sociais, Facebook e Instagram, pelo arroba TV Alesi 5.2. No Twitter, arroba TV Alesi. E para acessar o nosso canal do YouTube, posicione a câmera do seu celular no QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela e será direcionado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, até lá.